Salam Aleikum meus manos e minas No vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre Pra que serve o Photoshop, pra que serve o Illustrator e pra que serve o Paint Tool Sai A gente vai ver a diferença desses três programinhas e vamos lá então Vamos começar primeiro pelo Photoshop Ele serve pra te manipular a imagem O que é manipular uma imagem? É quando tu precisa cortar alguma coisa, tu precisa esconder ou tu precisa mostrar Daí tu tem brushes, tu tem infinitas possibilidades que tu pode fazer no Photoshop Ele te proporciona isso por ele ser uma ferramenta de edição de imagens Diferente do Illustrator e do Paint Sai O Photoshop é muito utilizado pra tratamento de imagens, manipulação Quando tem que criar algum post, alguma arte pra Facebook Então ele é recomendado pra isso Photoshop não é recomendado pra criação de logotipo Então Photoshop serve para manipulação de imagens Recortar a imagem, como a gente já falou Tratar cor, colocar objetos, tirar objetos, fazer limpeza de pele É tratamento de imagens Ele é recomendado pra edição e tratamento de imagens, firmeza? Illustrator, mano O nosso famoso e querido Illustrator, ele serve pra gente poder criar logos nele Pra gente criar peças vetoriais que nunca vão perder a qualidade O que são peças vetoriais que nunca vão perder a qualidade? São peças que tu vai... São artes que tu vai montar pra um cartão de visita Ou pra um outdoor de 10 metros por 3 E elas nunca vão perder a qualidade Nunca, tipo, nunca mesmo O vetor, pelo que eu entendo, ele faz cálculos, faz alguns cálculos E baseado nesses cálculos, ele calcula pra que aquilo lá nunca quebre Nunca mostre o pixel, tá ligado? Porque o Photoshop, diferente do Photoshop, né? Voltando no Photoshop Ele gera imagens bitmap, né? JPEG Coisas que tem pixel O vetor do Illustrator, ele não tem pixel Ele é... Pfff Retão a fusto Tu der um zoom num vetor, tu nunca vai achar nada de pixel Diferente de se for numa imagem do Photoshop Tu der o zoom, tu vai conseguir enxergar os quadradinhos Todos os quadradinhos da imagem Então, o Illustrator, ele é recomendado Para a criação de artes que nunca vão perder a qualidade Criação de logos também Todo logo, ele deve ser feito no Illustrator Sempre pensando nessa questão De que ele tem que funcionar tanto num cartãozinho de visita E aquele mesmo logo que tu aplicou no cartão Ele pode ser expandido num banner de 10 metros Numa fachada, ele não pode perder a qualidade Por isso, o Illustrator é indicado Então, o Illustrator é pensado pra isso Tu criar artes que não perdem a qualidade Artes vetoriais Então, quando fala vetor, não perde qualidade Quando ele fala do Photoshop Tu tem que montar no tamanho certo Pra ele não perder a qualidade Firmeza? Paint Tool Sai O Paint Tool Sai, pelo que eu entendi Eu não conhecia muito bem Conheci através de uma amiga, colega de trabalho Salve B Nós Que a mina é monstro Monstro, a mina é monstro mesmo No Paint Tool Sai A B me explicou um pouco e eu pesquisei E pelo que eu entendi O Paint Tool Sai, ele é voltado somente para o desenho Seja o desenho pra tu fazer esboço Seja um desenho Que tu vai fazer um desenho técnico Seja um desenho artístico Realista Cartunesco Qualquer tipo de desenho Pelo que eu entendi É uma ferramenta somente para desenho Ela não é uma ferramenta de tratamento de imagem E não é uma ferramenta pra criação de logos De imagens que nunca vão perder a qualidade A mesma coisa do Photoshop Tu tem que montar no tamanho certo Pra não ter o problema, né? Mas é uma ferramenta de desenho É muito bom Ah, eu curti muito, meu Prefiri mil vezes fazer um esboço ali no Paint Tool Sai Do que no próprio Photoshop, né? Pela praticidade Então essa é a diferença Vamos lá, recapitulando Photoshop Tratamento de imagens Tratamento, edição e manipulação de imagens Illustrator Para criação de logos e artes Que nunca vão perder a qualidade E Paint Tool Sai Uma ferramenta excelente pra desenho Excelente Se tu puder ter acesso a esses três programas Tu vai poder fazer uma infinidade de trabalhos profissionais Todos Em qualquer um desses Seja no desenho com Paint Tool Sai Seja na criação de logos e artes Que não perdem a qualidade com o Illustrator E seja no Photoshop Criando manipulações incríveis Então é isso, gurizada Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Dessa explicação Pra que que serve cada programa Pá, o que que eu faço Como é que eu crio nesse O que que eu crio nesse Muito obrigado Novamente Estamos chegando aos 10k E a minha ideia Minha ideia Já pega a visão aí Quem acompanha o canal tá ligado Que agora nos 10k vai ter a mesinha digitalizadora E eu pretendo fazer a cada 5k A cada 5 mil inscritos que eu conseguir Eu vou conseguir uma mesa digitalizadora pra nós Eu tô no corre aí pra conseguir o patrocínio com alguma marca Uma parceria com alguma marca Que venda Disponibilize mesas digitalizadoras E eu consigo fazer uma parceria Pra pegar um preço muito bacana pra gente Pra todo mundo ter mesa digitalizadora Pra todo mundo ter qualidade pra trabalhar Tá ligado Que isso é muito importante Não vou dizer que é importante Tu ter uma mesa Pra tu fazer um desenho Pra tu ser um profissional Não é importante Mas eu quero mostrar pra vocês Como é prático Como a gente pode melhorar Nosso trabalho Tá ligado Tanto na questão de Praticidade Quanto qualidade É isso gurizada Muito obrigado Dá o like aí Papapapapapap Like classicão aí Vou lançar também um boné aí Peguei uma ideia com a galera Vou lançar um boné E acho que vocês vão curtir Mas é isso aí Se inscreve no canal Se tu não te inscreveu Se tu já é inscrito Só valeu meu Só valeu Só valeu meu cupincha É nóis Salam aleiko